E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem especial É o meu primeiro vídeo, o Candela Que eu gravo com a galera aqui Fazendo uma hora lendária Outra eu tinha feito, só que eu só gravei as batalhas Esse tá galera aí Tem surpresa muito bacana aí Um dos meninos Conseguiu pegar um Pokémon Muito da hora aí E eu espero que vocês curtam, que vocês deixam o like Compartilho, desculpa aí Pelo visual É que eu não tenho duas câmeras Então eu tentei fazer de tudo pra gravar A gente e gravar o jogo ao mesmo tempo Então fica aparecendo as coisas Da câmera aí, da tela Eu tentei dar o meu melhor aqui, espero que Vocês possam compreender Então um abraço aí, até a próxima Fica com o vídeo E aí galera, nós estamos aqui Pra começar A hora lendária, tô aqui com a Tropa Tech Olha só, vou mostrar aqui Esse aqui É o Lucas Matheus Fernando E o Gustavo Nós vamos ali agora derrubar Ginados e tentar ver se alguém pega um Um Shine aqui, né Um chão vermelho Eu já peguei o meu Mas na minha outra secundária também não peguei Então vamos lá Vamos tentar aqui Bora pro jogo Pois é, a gente pode fazer o seguinte A gente pode Faz as duas Rades pelo passe Diário E a gente vem aqui pra praça E daqui a gente pega o ginásio lá perto de casa Aquele ginásio lá longe De passe remoto Todo mundo vai de passe remoto Eu tenho passe remoto Também Todo mundo tem passe remoto aí? Pois é Eu sei Não tem não Mas tu tem dinheiro pra comprar não? Porque compra Vocês tem que ir Vocês tem que ir Tu bota Tá botando um pokémon no ginásio direto Mas aí eu tenho um prêmio Ah, mas o passe prêmio tem que ir lá É, ir o passe É Agora deixa eu dividir a tela aqui Caraca, me cortei A bicicleta aqui Entrou? Todo mundo trinta o segundo, hein? Pois é Pra ter Ele até que é Ele até que é barato Dois passes por Três passes por 250, né? Ele até que é barato Bora lá Cai Eu tô aqui mais pela secundária Que na secundária eu nem peguei ainda Na principal já tem um Eu tô aqui pelo chai Eu quero um 100% Eu quero um chai porque Acima de 1900 já vale É, é melhor Acima de 1900 já dá pra ficar feliz já E abaixo de 1900 É, abaixo de 1900 Só se for 1890 e alguma coisa O menino já tá sofrendo aqui Aí já Caiu, tomara que não debugue Tomara que não debugue Só tá dando bugue Eu não vou nem olhar Eu não vou nem olhar Não, não clica agora não Aí caiu Eu não vou nem olhar Olha Não, não bugou não Deixa eu aumentar a tela aqui Deixa Bora lá Calma aí, vamos lá Calma aí, rapaz Deixa eu filmar vocês aí Pra ver quem vai pegar o shiny sec Quem vai fazer o shiny sec Depois eu abro o meu Encoste no meu celular aí Quem vai pegar o shiny Um, dois, três Cadê? Um, dois, três Já Shiny, 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 shiny Pra alguém Não, não, não Todo mundo Alguém pegou pra mim Um bom aí Mil, novecentos Mil, oitocentos Mil, oitocentos Eita, tudo ruim Tudo ruim Bora pegar aqui Bora pra outra Faltou os meus agora, né Bora ver aqui o primeiro Nove frutinhas Seis de perforção Três doce raro Doce raro é bom, viu Não gasta doce raro com qualquer não, viu Pegou? Bora ver aqui o meu Agora que eu vou abrir o meu, viu E agora Não, não é shiny Escapou E é horrível Não é horrível não É ruim Deixa eu ver o meu Ó, um meu teve que reiniciar Um meu reiniciou Bora ver Olha o ataque Não vou potenciar nada Não, é ruim, meu amigo É ruim Esse teu é ruim Quinze de ataque Dez, dez do outro É ruim Ah, meu filho Mas é Não, o meu veio horrível Não, o meu não veio ruim, não Mas já tá na Poké 10 Fica, fica, fica O meu não veio ruim Vamos ver o outro agora Bora ver o outro agora Tô com mais ruim Agora que pegava também Bora ver, bora ver Infelizmente são tudo ruins Uma vez é shiny Não, não é shiny Não é shiny E é horrível Os dois são horríveis Bom, bora Bora pra outra A gente pode ir pra outra já Agora vamos lá Bora ver se a Igreja Assembleia Abençoou um shiny Olha, eu pedi Tem essa praça aqui, né Eu ia pedir essa fonte aqui Como Poké Stop Só que ela nem funciona mais Nossa, não tô pegando Tá cheio de desnilho aí, é? Não Então deve ser ninho Será que ninguém vai pegar a shiny de novo? A evolução desse aqui é boa? Pelo menos ruim, é porque eu não faço É Você vê, deixa eu mostrar aí Esse aí é o Belosson A evolução dele É um dos melhores tipo lutador Só que ele é fraco assim Tipo assim, ele cai muito rápido Não consegui pegar um Evolui o outro Já posso até evoluir Mas aí se pegar um bom desse bicho aí Desses mouros Será que dá a gente pegada aqui? Já consegue entrar no ginásio daqui? O que? Acho que daqui já dá Dá, né? Toda vez que eu venho aqui Eu ativo no ginásio Então bora aqui pra segunda raid E bora lá ver se a igreja da assembleia Abençoa um shiny aqui pra galera O meu vai brilhar, tá? Quem vai brilhar aí agora? Eu Bora lá, bora lá Pra quem não tem o Reshiran Quem não pegou o Reshiran E ele é lendário, né? Todo lendário O lendário é lendário O lendário é... Não, tem um lendário que... Tem um lendário que é... É que nem o Zekron O Zekron não O último de gelo agora Que veio na raid Deixa eu ver Rejais Não, foi... É o... O que é, rapaz? O Kiuren 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 é uma porcaria Por causa que ele não veio com um ataque bom Caiu, 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 caiu Cadê o Shai? Sai, sai, sai Deixa eu abrir aqui Cadê, 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 cadê Deixa eu filmar Cadê, cadê Ah, brilhou, brilhou, brilhou Não Não Agora bora ver os meus Vamos ver o meu, vamos ver o meu Deixa eu ver aqui Um Aqui, aqui Não, não E os dois são ruim Não, pô, por isso que eu tô falando A gente fica aqui Que não tem medo, não Então bora pra ali, ó Pra ali quase não passa ninguém, muita gente Ou na frente do ginásio mesmo Não, depois que começar Depois que começar a raid A gente só vai subindo Pra praça aqui Depois que começa a batalha A gente pode, não precisa ficar aqui não Bora começar Esperar começar a raid Quando começar a gente vai subindo Aí, bora, começou Pode subir Mas é impossível A gente perder pra esse bicho Depois de ter vencido tão fácil É Simbora O Gustavo tá onde? Aí ele foi pra perto do pai dele, né? Última chance Última chance Pra brilhar Eu morri Morreu os seus corpos Todinha? Hum Morreu? Morreu Morreu, mas também Faltando o pó Mas é tudo Não é mais acho que dá de voltar Ele já tá caindo já Bora lá pra praça capturar Caiu, caiu, caiu Ah, o meu não bugou não Alguém bugou aí? Não Ah, tá Bora ver aqui Aqui tem dois Cadê? Todo mundo Cadê? Cadê a luz desse bicho aí? Não tem mais a surpresa Bora Pronto, aqui ó Vai pros dois aí Pertinho Um do outro Um, dois, três E Não Brilhou Eu não Não E o meu aqui Ó Veio bom 100% se eu não me engano Veio bom 98% Veio bom, meu O teu, cadê? Agora é capturar É, agora é terço O dele veio bom Um veio bom Ó Pelo menos não fez Bom não, veio ótimo Se não for o 100% se eu não me engano É 1916, né? Não, não brilhou Nenhum dos dois Ótimo Ó, o meu veio 1906 Ó Veio bom Ah não O teu se eu não me engano é 100% Tá bem Se não me falha a memória Se não me falha a memória É 100% Bora lá, Matheus Pelo menos não É lá menos não Ótimo, Matheus Isso é era, rapaz Tchau, calma 10 10 10 agora Pera aí Vai ficar Ah, ficou Ficou, olha Ficou Cadê, cadê, cadê Vai ver Se não me engano é 100% Se não for é muito perto 100% Caramba, meu 100% É de quem é, Matheus Olha aí, ó 100% Eu tava tentando lembrar Se era um 919 ou um 916 100% Pelo menos é uma coisa boa É É Realmente 100% Coloquei É, moleque Caramba Coloca aí Eu tô capturando o meu aqui ainda É doido, né 100% Caraca Pelo menos pra alguém Pelo menos deu 100% pra alguém aqui Ficou uma coisa Não brilhou pra ninguém, mas Mas foi pra equipe Eu acho melhor 100% do que brilhante Ah, com certeza Brilhante é bom se fosse Ah, peguei Eu também Se for 100% e brilhante Vamos ver o meu aqui Não é ruim É tudo bem 100% Só vou pegar um chá agora Depois de cagada Uhum Tá o meu nome Caraca Olha, peguei o de baixo Eu achou 1900 eu peguei O meu deve ser 93% Por aí Deixa eu ver aqui 98 96 96% Meu veio 96% Pelo menos foi bom Um 100% e um 96% Ainda bem que tem um copé É dois anos 100% Posso deixar de ser 100% É doida Nossa senhora Aí é cagadinha Eu ia jogar persona Muitarela Seja 시는 Magnífico Oh Seja E Seja Já